Eu vou conversar com vocês, né, essa aqui já é uma oportunidade por onde eu estou passando, né. E vou deixar assim claro que em todas as outras por onde eu passei, eu sempre tinha uma relação estreita, transparente e amiga com a imprensa, né. E eu comecei da mesma forma, nós abrimos um grupo de WhatsApp, porque eu sei que da dificuldade de hoje, qualquer um, eu não tiro nenhum órgão de comunicação, qualquer um deles tem dificuldade, passa por problemas, né, não tem uma crise, né. Então tem gente sendo demitida, enfim, então a gente sabe da dificuldade que tem um veículo e não poste uma informação num local de crime ou num local onde aconteceu qualquer tipo de ocorrência. Então a gente está ali para ajudar, para trocar, né, a polícia não se exime disso, ela vai lá, vai, é sempre o primeiro a chegar. A polícia militar chega lá, faz a ocorrência, leva para a delegacia, e não tem problema nenhum em estar passando informações, obviamente, né, resguardando os direitos dos sigilos que são necessários, por relação ao nome, ao mesmo endereço de pessoas. A gente passa o que houve o grosso da ocorrência, a gente facilita a vida da imprensa. Ou não facilita? Facilita, né, sempre é feito assim. E aí o filme foi diferente, né, só que houve uma determinação, né, que vale para todas as unidades, e eu apenas cumpri a determinação de fazer um filtro através desse consórcio. E aí, obviamente, houve várias pessoas em casa e empresas que entramaram, poxa, o Correio, no batalhão tal, continuo do mesmo jeito que o seu bichorro, no batalhão chiquizinho, vamos ver. Eu mantive até agora e fiz uma consulta desse consórcio. Realmente não posso, não devo retroagir, né, mas a gente mora no interior e eu sei das dificuldades. Então nada impede que eu faça um teste novamente e volte, lembrando que, por conta do efetivo, eu tinha cinco policiais na minha assistente de comunicação, e hoje tem dois. Atividade de Fundo EPM, atividade finalística, é produzir a segurança pública nas ruas e não ficar coletando informações para a nossa empresa. De fato, não é. Mas a gente sabe da importância de estar passando de forma transparente, rápido, a informação da imprensa. Ainda mais hoje, diante das dificuldades que eu já citei. Né? Então, a imensidão, um termo gigante, de repente... Qual o seu veículo é? Rádio Vitoral. Rádio Vitoral. A Rádio Vitoral, ela soube, teve um crime no Lensacuarim. Você vai pegar um veículo, vai, mas a minha polícia militar, a Lensacuarim já tem dentro da ocorrência. Não custa nada. Eu vou passar um resuminho, num grupo de WhatsApp, para que vocês, depois, logicamente, cada um recorrer atrás da melhor maneira, mas o ponto aqui é inicial, eu posso dar, e eu posso até depois subsidiar com alguma informação complementar. Isso sempre foi feito. Sempre foi feito. No ano passado, no finalzinho de um plano, foi acho que no finalzinho de novembro, o que que me levou a questionar, se consome esse procedimento. A gente volta a falar, a gente age de forma transparente, só que não é justo, batendo meta com os excelentes que há quase cinco anos não se eram obtidos, a gente tem um bombardeio negativo com questões outras, questões eleitorais, questões políticas, e aí a gente começa a ter uma exploração negativa de ocorrências isoladas. Isso acontece em qualquer lugar. Aí eu falei, pô, eu estou ajudando todo mundo. Eu não quero esconder nada. Pelo contrário, quem quiser, eu vou ir pra casa que é o formando. O município enorme, que eu tinha lá quase 250 profissionais de imprensa num grupo, está lá até hoje. Não é pra esconder nada. Eu só quero que seja um curso. Não quero que fique batendo com a frente, não, mas que quando a gente joga uma ocorrência, quando a imprensa joga uma ocorrência, que jogue com imparcialidade. Mostra o que realmente aconteceu. Um dia que tem diversão, o evento da moda, a maioria da imprensa é legal. Pô, é parceira nesse sentido. Mas, como a gente começa a ter uma imagem negativa, eu consultei as feiras de comunicação da comparação. Ela não possa nem estar trocando informação, porque isso não está sendo justo com a gente. Aí foi dada essa determinação. Só que agora, né, e as pessoas estão pedindo, estão solicitando apoio, eu vou voltar. Só que de uma maneira bem franciscana, porque é porque eu perdi efetivo. Eu perdi efetivo. Então, hoje eu vou... Nós temos hoje que eu trouxe até a fisicação, trazer o que é 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 o que é. Eles são os últimos dois policiais que eu perdi na sub-comunicação. Obviamente, não sei como é que estamos agora, não sei como é que está a Macaé, limpado, mas era 24 horas, aqui já foi 24 horas, hoje eu não posso mais atender 24 horas, então, hoje a gente vai estabelecer uma nova rotina, as ocorrerão encaminhadas no grupo, de WhatsApp, pelo que é o Tampila Oceani, no horário comercial, de 9 da manhã, entre 18 horas, e sábado e domingo, considerando alguma ocorrência bastante relevante, que eu acho que seja talvez de interesse dos senhores, aí eu mesmo estarei postando, no domingo, no sábado, com os dois que possam se predispor a postar, ele vai postar pelo foco relevante, para a gente manter os informados, né, logicamente eu vou começar por esse grupo que está aqui hoje, né, e à medida que essa notícia for se espalhando, as pessoas entram em contato comigo, a gente vai pegando nome, uma coisa também ruim que tinha nos outros grupos, as pessoas participavam de um veículo de mídia, depois fazendo estágio, depois saíam e estavam em casa, estavam no grupo, então, a gente tem que vincular a pessoa, a empresa, então, hoje, a gente vai fazer uma relação com o nome da pessoa, vínculo profissional, determinada empresa, telefone fixo da empresa, telefone celular para incluir no WhatsApp e no e-mail, a conversação vai ser toda feita no WhatsApp, não tem problema, só que a gente tem que vincular, e, de vez em quando, tem que estar atualizando, tá, porque tem certa informação, a gente está falando de informação de segurança pública e, de repente, caem em mãos, as pessoas que não tem nada a ver com um veículo de comunicação, isso pode ser deturbado, pode ser tratado de outra maneira e a gente não tem que isso aconteça, então, a gente, a minha proposta é que a gente, de início, faça, refaça o grupo, né, com essas informações, e aí, à medida que as pessoas começam a conversar no grupo, a gente vai atendendo de até pedir para os dois, que, eventualmente, nós temos policiais que se afastam da atividade fina, ou seja, por questões de saúde, né, alguma restrição, eles têm que trabalhar internamente no ATM, e aí, pessoas que têm um perfil, já falei com o Rosiane, para que, ó, a gente vai, talvez, tendo perfil, a gente seleciona e faz, é, tenta formar e pedir pelo menos 4, para voltar ao atendimento 24 horas, às vezes, de comunicação. E aí, eu queria deixar uma coisa clara também, que, às vezes, as pessoas não têm ideia, por exemplo, a gente tem 10 grupos de segurança pública, que ele está em todos, e os clientes também estão em todos, e onde só tem empresários e alguma imprensa que também, às vezes, pede e tem parlamento também. Mas é importante, porque lá é regra, regra, é zero, não pode bom dia, não pode boa tarde, não pode boa noite, não pode propaganda, e o pessoal, às vezes, nem que insistem, vê lá, as pessoas, às vezes, ainda insistem, que insistem em dar algum dia, é excluído. Então, é regra, assim, tolerância zero, porque senão as coisas não andam. E tem gente que insiste em botar propaganda do blog, insiste em botar, não pode. E tem gente que ainda bota propaganda, ainda bota com uma foto de um político, ou uma foto de quem vai entrevistar. Piorou, não pode. E aí, isso tudo é que complica, e acaba com os grupos. E hoje, gente, assim, colocam a minha visão. Hoje, uma pessoa é assassinada em algum lugar. Gente, todo mundo hoje quer ser mais repórter do que o próprio repórter. Ele quer ser o primeiro a fumar, cair no carro e ser letado. É um prazer horrível, é uma coisa desesperadora. Ele vai, é isso, de levar o tiro para poder filmar o cara morrendo. É uma coisa desanguinária, né? Agora o celular virou a câmera do menino ali. Estão querendo tomar o emprego dos câmeros. Porque é uma coisa incrível. Eles filmam, mas assim, aí, é a família que vê, antes até de saber, já está vendo ali no grupo de WhatsApp, de repente, um filho morto. Um filho assassinado, ele nem sabia o que tinha acontecido. Então, essas coisas poucas, o que está acontecendo é que, às vezes, antes de chegar até na polícia, já chega pelo WhatsApp espalhado em algum lugar. Não, e outra coisa, né? Isso fomenta até... O cara, antes de ligar para o 1 ao 0, antes dele ligar para o 1 ao 0, ele está com o quadro e informar a cara do cara para postar no grupo de WhatsApp. E o cara deve vir. Obrigada pela água e pelo apoio. Obrigado. Aí acontece também, Patrícia, de... Uma coisa que ele chateou um pouco foi que tem veículos, são veículos virtuais, né? São... É... Como é que chama? Pessoal, sabe? Blogs. Blogs, né? Blogs e jornais desses de internet. Que, lógico, eles aceitam, eles recebem informações de várias pessoas. Só que é inadmissível ter publicado, tem uma récordlogue, recebeu informação de um traficante. E aí postou, não sei, na verdade, aquilo se espalhou, e a pessoa falou que tinha se talvezjado com o traficante, se talvezjado com dois espalhos de arma de fogo pela PN. O PN nem esteve lá. O cara caiu um acidente de moto, fugindo da viatura, né? Ele se aventou, ele se chocou com o poste de governação do acidente de trânsito. Quer dizer, só que nisso já criou causa. Aí coloca lá, não confirmou nada. Com legista, com polícia civil, nem com a polícia, não viu ninguém. Ouviu alguém de lá que fez uma informação e colocou então esse tipo de medo. Então a gente pede isso, só que confirma as informações. A gente já está até recriando esse grupo, foi isso. Volta fora que não tem nada. A gente tem o maior prazer, ocorrências públicas acontecem também. A gente vai estar lá postando. Pô, aí se responde da mesma forma. Só que confirma as informações. Tem gente que joga lá informações totalmente focadas e... Ou não lê a postagem que foi feita lá em cima. Aí daqui a pouco está perguntando. Quando vê a cadeira de telefone, sabe como acaba, né? Então é isso, eu não tenho nada contra. Pelo contrário, a gente sempre tem relação muito excelente com a imprensa. Que até o perfil que eu tenho. Só que eu tive que... Eu fui obrigado a interromper esse contato porque não estava dando certo. Mas aí eu fui procurado e julgalei por várias pessoas. Aí eu comecei com a Patrícia. A Patrícia agora, também hoje, conversando comigo. Fui procurado por fulano, fulano, fulano. Não, realmente, não vamos fazer. Vamos tentar de novo para facilitar a vida de todo mundo. A nossa vai continuar sendo a mesma. Mas é óbvio que a gente já jogou a imprensa. Eu tenho certeza que a informação vai chegar mais rapidamente. A gente vai auxiliar em alguma forma de comunicação. A gente vai tirar as pessoas, a estarecer. E às vezes a impressão da pessoa que ficava, o coronel gosta de imprensa. Não, ao contrário, ele gosta. Já que ele é reservado. Ele é na dele. E por isso que aconteceu, ele realmente teve que escolher o grupo. Já que aí você vai falar com o portador da imprensa, e a pessoa fala assim, tem que ter a cabeça do coronel, porque ele não fala, porque não fala, mas não é assim, não. Não é assim, não é assim. 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 Não é desse jeito. Porque assim, é complicado. É, então, é treinado porque a sua orientação tenta ser consórcio selecionado. É verdade. É, Eduardo. Para dar entrevista, eu já vou ter que mandar coisa de lá, então, só acontecia. Olha, eu vou mandar agora um e-mail lá para ser consórcio, aí se liga, um coronel, eu entrevista. Pô, eu falava, eu tenho que ler de novo. E a gente fala. Só que a gente pode até, é, 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 diminuir esse caminho. Não é entrevista, não. Se eu for entrevista, eu vou ter que realmente cumprir mais, passar, passar informações, os dados de ocorrência, tranquilo, tranquilo. E a gente, até então, estava sendo passado do e-mail, que é um e-mail lento, né? É uma maneira lenta de passar, o WhatsApp é muito mais dinâmico. Então, vamos voltar agora com essa, com essa dinâmica que precisava, para poder ver se dá certo. E a gente começa do zero, recadastrando as pessoas, agora estamos um pouco mais de controle do critério. E a vida é tomada, novamente, tá bom? Então, eu muito obrigado a vocês que estão aí. Se puderem conversar depois, para responder com as outras pessoas, que a gente fazia parte daquele grupo grande. Sim, mas um convido o outro, que convida o outro. É, eu tenho contato com o meu WhatsApp particular, para eu poder substituir as informações. Agora, para entrar, e eu trouxe, quem não está aqui, vocês vão entrar através do coronel já, né, doutor? Quem não está, vai ter que falar diretamente com o coronel, para ele mandar adicionar, tá? Você vai pegar as informações, né? Trabalho aqui, ó, beleza, mão completa, emeto, telefone fixe, telefone para a gente poder usar. Tá bom? Eu só deixo, sem problema nenhum. Tá bom, Luciano? Que é, ó, a gente vai contando, e, à medida que forem chegando novos policiais, aí, para atender a demanda, a gente volta a ter um serviço de 24 horas, que a gente tem certeza que vai auxiliar todos. Vamos ligar. Alguém tem uma dúvida? Alguma pergunta? Nada? O Batalhão depende, é um plano de governo, é uma decisão governamental, depende do governador, depende do nosso secretário, existe aí, né, várias tendências, tem gente que procura, coronel, tem um batalhão, não é em Aruano, aí já teve um presidente que procura, quer botar em Sacoarema, não depende de mim, não depende de mim, até porque isso aí demanda um aumento de efetivo, nós não temos hoje, né, a parte administrativa de unidade, ela é um pouco pesada, as pessoas têm que controlar as escalas, controlar o agente do outro, então, tudo isso são pessoas que têm que estar ali dentro, saindo da atividade, enfim. Então, é um problema, se ele tiver efetivo, beleza, mas hoje nunca, eu não lembro que seja hoje um razoável, aqui, hoje, hoje, dessa data, se amanhã a gente recebia um aporte efetivo maior, teria problema, tá, mas hoje eu acho que sim, não seria aliado, não entendi mesmo. Boa tarde, coronel. Boa tarde. Em relação ao carnaval, de quando foi o pedido de reforço? É, o nosso pedido foi baseado, primeiro, a gente sempre se baseia no período anterior, lembra, foi o 326,7% ao redor, no ano passado, a gente já explicando ali, avaliando até, porque nós entramos em contato com as prefeituras, nem todas, não respondemos, eu posso deixar bem claro isso, a gente se antecipou muito esse ano, sabe, o carnaval tem todo ano, né, então, a gente não tem aquela informação, não tem uma roupa, coronel, vai ter o bloco amanhã, o que é que vamos fazer? Não tem como botar um policial para cada bloco, né, então, a gente faz um planejamento, a arquitetura vai passar em alguns locais, a gente está prevista, a concentração de pessoas, enfim, então, esse ano, já com as informações que nós temos, a gente chegou no quadro mais de 400, eu nem esqueci, 427, obrigado, viu, 427 policiais, então, um pouquinho a mais, né, mas, assim, a gente entende que esse número, vai sofrer as necessidades do batalhão. Agora, estrategicamente muda alguma coisa, que não foi anunciado aí no oficialmente, mas, tá, uma conversa aí, diz que os vozes vão voltar a passar pela orla, o que que isso muda operacionalmente? É, muda muita coisa, a gente está guardando a prefeitura, se não, a gente está com relação ao fechamento de vias, eu já sei que vai ter aquele que ela saiu, até há anos, não tinha no Passa Sul, isso realmente vai causar uma delasco, isso causa o trânsito, isso é fato, quem mora aqui sabe disso, né, hoje a gente se informa, mas, é um período festivo, a gente vai estar aí acompanhando, né, o que a gente não espera é que, de última hora, comecem a surgir vários eventos, isso aí, é humanamente impossível, né, a gente trabalha com uma organização que tem que ser planejada, né, com os eventos previamente distribuídos, para que a gente possa se antecipar, agora, a queima-roupa a gente não consegue, então, se ficar nesse nível, a gente consegue fazer um bom policial aqui. A prefeitura, então, ainda não se manifestou oficialmente, em relação a uma mudança de 5 mil e 20 dólares, Não, oficialmente ainda não, dá tempo ainda, porque o efetivo já está determinado, o que falta é só postá-los nos locais exatos, então, a gente pede que, o nosso cartão já tenha, vai ter até uma reunião hoje, ou amanhã, na prefeitura, para verificar isso aí. Obrigado. Obrigado, muito obrigado pela audiência. Obrigado, só a favor.